A paz do Senhor, meus amados irmãos. Sabe que as ondas hoje, elas estão subindo, porque hoje é vento sul. E quando é vento sul, a maré sobe. E quando a maré sobe, ela traz para o mar farturas de peixes. E quando a maré sobe, os barcos que estão na areia encalhados, eles se desencalham para ir para o mar, para pescar. Bem assim, é a vida daquele que está sendo injustiçado, que está sofrendo. Eu não sei a sua situação hoje, meu amado. Porque é como as ondas do mar, como eu disse. Às vezes você está por cima, às vezes você está por baixo. Mas levante a cabeça, porque Deus tem o melhor para você. É como você está no alto, de repente você está no baixo, e incompreensivelmente passando por uma aprovação que nem é sua, mas que você tem que arcar com as responsabilidades. Mas você percebe que a maré está baixa, que os peixes se foram, e os barcos não estão mais ali, alguns estão encalhados, e você está torcendo para que venha o vento sul e para que a maré suba. Mas neste momento, meu querido, neste momento eu quero decretar a vitória na sua vida, no nome de Jesus, porque o nosso Deus é poderoso. Foi Deus que fez o céu, a terra, Ele que deu a vida. Ele que te deixou vivo, meu querido. Se você está aí porque Ele permitiu, se você está passando por uma prova, hoje é dia de vitória, Deus vai te tirar dessa prova. Você não deve ter medo. Pode perder o medo, porque a Bíblia, em Segundas Crônicas, no capítulo 20, a Bíblia diz que o rei Josafá, ele tinha medo. Ele tinha muito medo, porque havia um grande exército para destruir o seu reino. E Josafá não sabia o que fazer. Ele tinha arrumado suas armas, ele tinha preparado o seu exército, os seus escudos, suas espadas, mas mesmo assim, Josafá percebeu que ele não podia com o inimigo, porque eles eram numerosos. Até que Josafá resolveu consultar a Deus. E Josafá resolveu orar. Aí ele falou, Senhor, o inimigo é maior que nós, e eu não tenho como vencer este inimigo, Senhor Deus. O que eu faço, Senhor? Com as nossas armas, nós não podemos com ele. E Deus falou, Josafá, jogue as suas armas fora, Josafá. Quando Deus está te falando, jogue as suas armas fora, a Bíblia já está te alertando. Tudo aquilo que não agrada a Deus, todas aquelas coisas que não tem interesse ao Espírito Santo e a Deus, você tem que se desvencilhar, porque se você não crer no Senhor, você não terá vitória. E a Bíblia diz que Josafá estava assustado, mas ele falou, mas Senhor, o que eu vou fazer? Como vou se desvencilhar do inimigo? E Deus disse assim, Josafá, você vai usar apenas o louvor e a oração. Aleluia! E a palavra de Deus diz que quando Josafá orava e cantava, o inimigo era consumido. Bem assim a você, meu querido irmão, que está passando por uma dificuldade, comece a clamar a Deus, comece a orar, comece a jesuar, comece a cantar. Não se desistere, não se entristeça, não se desanime, porque Deus está contigo. O Senhor que te guarda, meu irmão, levante a sua cabeça, cante o hino da vitória, comece a glorificar a Deus. O Senhor não te desamparou, o Senhor está te carregando nos teus braços, o Senhor está te carregando.